Abertura 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 Vamos lá, vamos lá Ander, ander Vamos embaixo Sai, Marcão Aí sai, sai, Marcão Coelhada, coelhada Não quer trocar na sua não, Arco Não quer trocar na sua não Cinco minutos, Arco É que boa Tem cinco minutos, não tem tempo ainda Olha a barriga, Marcão Barriga, Marcão Boa 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 Segura Coelho, coelho Coelho, coelho Coelho, coelho Coelho, coelho 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA